O curso de defesa residencial e pessoal, denominado como a Fortaleza, foi promovido em Balsas neste último final de semana e aconteceu no auditório do Premier Hotel. O curso foi ministrado pelo Coronel Pereira, hoje PM reformado, ex-comandante-geral da PM do Maranhão, especialista em segurança pública e com um grande currículo na área. O curso eu denominei a Fortaleza, o subtítulo aprenda a defender sua casa e sua família contra ladrão. Na verdade é um novo conceito de autoproteção, porque o cidadão ele fica à mercê da violência e dependendo apenas do Estado, nós temos que mudar essa realidade. O cidadão ele precisa adquirir um conhecimento básico que seja para ele poder se comportar melhor, evitando que seja abordado por um ladrão, poder capacitar sua família. E aquele cidadão que está adquirindo uma arma e que deve adquirir uma arma porque a legislação permite, poder não apenas saber atirar, mas saber estrategicamente como se conduzir diante de uma ameaça. O curso pôde proporcionar mais conhecimento para o público presente, de como deve agir em diversas situações, seja um policial de folga, segurança privado ou até mesmo um cidadão comum que porta uma arma de fogo regularizada. Balsas hoje recebe um excelente instrutor com um excelente curso, um curso que vai mudar vidas, que vai interferir diretamente na segurança pública daquelas pessoas que estão aí à frente assistindo e participando. O conhecimento ele é muito amplo, ele é muito vasto e tenho certeza que a cidade de Balsas hoje ganha com essa palestra, com esse curso que está sendo dado aqui no Hotel Premier. O curso contou com a participação de várias autoridades, bem como de policiais militares do 4º Batalhão de Balsas. Então o curso, ele ajuda a você defender a sua casa e a sua família contra criminose. Então esses protocolos serão levados a sério para que o cidadão ele possa, quando possível, combater o crime com a informação em busca também da letalidade, buscando as normas em que você pode portar uma arma ou então você pode ter a posse de uma arma. Então o conhecimento ele vem antes da força, então essa força de letalidade ela tem que vir junto com o conhecimento e esse conhecimento você só busca através da experiência e através de cursos como esse. Os agentes da área de segurança privada participaram da capacitação, afinal os profissionais estão na rua, no dia a dia, trabalhando para garantir a segurança nos eventos, empresa ou residências. E cada capacitação traz mais qualidade profissional para os seguranças e principalmente quando se trata da própria segurança pessoal. Muitos benefícios para os profissionais de segurança, principalmente para mim e meu pessoal, que estamos no dia a dia do desafio, isso vem nos qualificar muito mais. Então a gente está aqui com esse intuito de buscar mais conhecimento para que a gente não seja, qualquer hora aí abordado por meliantes e a gente não saber o que realmente tem que ser feito. Então o curso vem para nos capacitar e isso vai trazer benefícios para nós, para a vida.